Um bandido que te rouba de mão armada. Com câncer de alto risco, uma mulher tem o sonho de se casar com o grande amor da sua vida. Veja agora na reportagem de Marlon Santiago essa emocionante história. Na tela do Alerta, vem. Uma história que parece até roteiro de cinema. Gilvani e Divino se conheceram ainda crianças. Tiveram romance na adolescência, mas o destino fizeram os dois tomar rumos diferentes. Ela se casou e teve dois filhos, mas nunca esqueceu o grande amor da vida dela. Antigamente tinha que casar por vontade dos pais, não pela vontade da gente. Aí não deu certo, eu casei, vivi casado muitos anos. Abatido com o casamento da mulher amada, Divino decidiu ficar solteiro. Mas foi para o mundão afora, fazer o que mais gostava. Fiquei bebendo asping e tomamos uns boos nesse mundão de Deus. Só que há 14 anos, Divino e Gilvani se reencontraram. Tiveram uma filha e não se separaram mais. O casal não se desgruda. Só que ainda falta um detalhe para deixar a mulher apaixonada, completamente satisfeita. Subir ao altar de Véu e Grinalda com o Divino é o sonho da Gilvani. Ah, vai ser uma nova vida. Depois de 14 anos juntos, o sonho da Gilvani está prestes a ser realizado. Mas o casamento teve que ser marcado às pressas. Isso porque a dona de casa descobriu um câncer há pouco mais de seis meses. A oficialização da união foi um pedido dela logo no início do tratamento. Eu tenho esse sonho há muitos anos. Só que nós não tínhamos condições. E agora com a doença eu quis adiantar mais e pedir ajuda porque eu tenho medo de morrer. E eu queria realizar esse sonho. O sonho da senhora? O meu sonho. Casar com ele. Gilvani começou o tratamento e passou a ser assistida pela ONG Unindo Vidas, casa de apoio a pacientes oncológicos. Quando soube do desejo da paciente, Débora não pensou duas vezes e começou uma campanha para poder casar a Gilvani. Logo que a gente fez o cadastro dela aqui na Unindo Vidas, uma semana depois, ela contou para uma médica parceira nossa. Essa médica me chamou, contou a história e falou, Débora, por favor, realiza esse casamento. Então eu entrei em contato com várias pessoas para poder estar ajudando a gente. E todo mundo abraçou e está abraçando a causa. Para a realização do casamento, marcado para o dia 17 de fevereiro, o casal ainda precisa de muita coisa. Precisa de uns 2 mil salgados, que é uma festa para 200 pessoas, que a gente calculou a família de ambos, do casal. E com certeza os patrocinadores vão, os voluntários vão querer ir, porque é uma celebração muito especial. O câncer de mama da Gilvani é considerado de alto risco, mas com o tratamento ela pode vencer essa batalha. O casamento, segundo a Débora, pode ser o melhor remédio para ela. Esse casamento vai me dar mais força para vencer essa batalha, porque é uma batalha muito terrível. Divina, eu te amo, o nosso sonho agora vai ser realizado, nós vamos casar. Mas eu também te amo. E as pessoas mandaram. E eu te amo. Espetacular, Marlon Santiago, a toda a produção da nossa querida TV Alterosa no sul de Minas. Parabéns pela matéria sensacional. Marlon, qualquer dificuldade que houver aí em relação ao casamento, entre em contato conosco aqui em BH para a gente poder ajudar também, viu? Pode contar com a gente aí. Óbvio. Eu passei por uma situação como essa, a mamãe teve isso aí no útero, foi uma luta danada e só eu sei como fez diferença na minha vida ter minha mãe por todo esse tempo. Tá viva até hoje, graças a Deus. Mãezinha, te amo. Mineralda, não podem... Podem...